Um mês é o tempo que ainda falta para que os guardas municipais voltem às ruas de Tubarão. O secretário de Segurança e Patrimônio salientou os vereadores que ainda está em processo junto à Polícia Federal a expedição do porte de armas. Os coletes balísticos devem ficar prontos até o fim deste mês. O armamento que será utilizado chegou a três semanas. De acordo com o secretário, a guarda continuará trabalhando na orientação. Eu acredito que o principal destaque da secretaria deve ser o retorno da guarda municipal inicialmente no caráter de orientação, orientativo. E basicamente no caráter de orientação e de fiscalização do trânsito da cidade. Disciplinando é o trânsito da cidade. A reunião entre vereadores e o secretário de Segurança foi realizada para relatar as mudanças que ocorreram na pasta após a reforma administrativa da prefeitura. Teca Mai cobrou atendimento especial à família de Marcelo Silva, guarda municipal morto no começo do ano. Já que a família vive, além da tragédia, de ter vivenciado essa tragédia da perda de um ente querido, o poder público tem essa responsabilidade de dar todo o suporte, de atender de todas as formas a família. Vereadores se mostraram preocupados com a atual situação em que passa a cidade com o crescente aumento da violência. Por isso, ressaltaram a importância da contratação de mais guardas municipais, que mesmo não fazendo um trabalho ostensivo, já ajuda na prevenção de crimes. Número maior de guardas, guardas equipados, guardas armados, para fazer tudo aquilo que seja possível dentro daquilo que a legislação lhe permite. A ausência efetiva de polícia nas ruas tem aumentado o número de assaltos a estabelecimentos comerciais. Empresas têm investido na própria segurança, mas ainda é preciso preparar a sociedade para evitar situações de risco. O tema foi debatido pelos lojistas de Tubarão com o comandante regional da Polícia Militar. O coronel Fernando José Luiz salientou a importância dos empresários e colaboradores em criar hábitos que dificultem o acesso de criminosos a informações privadas. São atitudes simples, mas que auxiliam. Entre elas, orienta-se não receber ligações a cobrar, principalmente de números desconhecidos, porque pode ser um golpe ou extorsão. Evitar criar rotinas e seguir os mesmos horários ou trajetos. Recomenda-se também não transmitir dados institucionais para desconhecidos. A instalação de câmeras de vigilância ajuda a polícia a reconhecer o bandido se um crime for cometido. É importante que ela tenha os mecanismos de prevenção do seu negócio, que são as câmeras, que são os sensores, para que a gente possa, através da imagem, ter uma apuração de autoria. Daí você tira o sentimento de impunidade. Ao adquirir hábitos que ajudem na prevenção do crime, as pessoas ficam menos expostas a situações de risco, porém, elas não podem ser evitadas. A presidente da CDL ressalta que os comerciantes sempre devem ficar atentos à segurança. O que nós estamos fazendo é trabalharmos com câmeras de segurança, alertando também os nossos colaboradores, e ficando atento na hora de abrir, de fechar o nosso comércio, que nós sabemos que é o momento mais delicado.